Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar! O Auto Mais de hoje começa do jeito que a gente gosta, cheio de novidades e todas vindas dos nossos vizinhos argentinos. O Salão de Buenos Aires acabou de terminar, mas deixou boas notícias para quem está do lado de cá. Diferente do que acontece aqui, a Mostra Portenha não costuma servir de palco para grandes lançamentos. Mas parece que a coisa virou esse ano, porque o clima estava bem mais caliente que o normal. Claro que a comparação com o Salão de São Paulo é inevitável, mas também um pouco injusta. Temos o quarto maior salão automotivo do mundo, caminhando para a 30ª edição. Enquanto lá, eles acabam de encerrar a 8ª. Mas o evento mostrou que está amadurecendo e ganhando cor. O cenário mais positivo provavelmente tem relação com a situação atual da indústria automotiva no país vizinho, que tem dado sinais de recuperação. De acordo com dados da ADEFA, que é a Anfabia de lá, as vendas cresceram 18,3% entre janeiro e maio, quando a gente compara com os números do mesmo período no ano passado. A exportação também está em alta, com melhora em torno de 6%. E adivinha qual o principal destino? Sim, o Brasil! Para dar uma ideia melhor, mais de 60% do total de veículos exportados pelos hermanos são mandados para cá. A expectativa para essa edição é bater os números de 2015, quando o evento recebeu um público de mais de 400 mil pessoas, com 136 expositores e mais de 250 carros em exposição. Ainda é cedo para medir isso, porque as portas da mostra se fecharam hoje. Então vamos ao que mais importa, o que os visitantes viram de bom no evento. Preparamos um aperitivo, se liga só! Vai, vai, vai! Sim, muito caliente. E para nós brasileiros, o Salão Internacional do Automóvel de Buenos Aires 2017 garantiu estreias oficiais para o Brasil e promovidas por marcas importantes. Confere aí! As três marcas francesas que conhecemos bem no Brasil têm muita força aqui no mercado argentino. Mas nesta edição do Salão de Buenos Aires 2017, o maior brilho, não há dúvida, está aqui no estande da Renault, que apresentou o seu novo compacto para o mercado brasileiro, o Kwid. O Kwid chega em agosto às lojas do Brasil e, como prometido, tem preço agressivo. O motor é sempre o 1.0 SCE de três cilindros de 70 cavalos com etanol. Ponto forte, todas as versões têm quatro airbags, dois dianteiros obrigatórios no Brasil e dois laterais. Ar-condicionado e direção com assistência elétrica são itens de série a partir da versão intermediária, que custa R$ 34.990. Na Peugeot, apesar do grande estande recheado de modelos vendidos na Argentina, a tração para nós de verdade é o novo 3008, que chega neste mês ao Brasil. Mesma coisa para a van Expert, em versão furgão, que também será vendida em nosso país no segundo semestre. Na Citroën, praticamente os mesmos modelos vendidos no Brasil, com destaque para o C3 2018, com a nova caixa automática de seis marchas. Mas tem duas novidades que nos interessam. A van Jampi, sim, a mesma que se chama Expert na Peugeot, que também está chegando às lojas brasileiras. Mas o mais curioso é esse aqui, até por esse visual aí, que não dá para disfarçar, ele é bem diferentão. O C4 Cactus, que é um modelo que já tem um longo histórico no mercado francês e que agora está chegando ao mercado argentino. Mas o que interessa nele é que, apesar de a Citroën do Brasil não admitir, ele vai ganhar produção nacional e chega às lojas do Brasil em 2018. Mas não foram só as francesas, não. Tivemos também notícia boa com duas importantes marcas norte-americanas. A Ford fez a pré-apresentação da versão final do novo EcoSport para o mercado sul-americano. Como já adiantamos, ele recebeu algumas mudanças visuais, manteve o estepe na tampa do porta-malas e contará com dois novos motores, um 2.0 e outro 1.5 de três cilindros, além de uma nova transmissão automática de seis velocidades. Junto a isso, uma bela atualização do sistema multimídia. Já a Chevrolet cravou sua próxima novidade para o Brasil. O Equinox é mais um modelo que entra nesta verdadeira ofensiva da Chevrolet do Brasil no segmento dos SUVs. Só que, no caso dele, falamos de um modelo do andar de cima, com mais tecnologia, mais requinte e ainda com uma forte característica. Ele vai atender quem espera também de um carro desse forte uma boa dose de esportividade, tanto que ele oferece um dos motores que também é utilizado pelo Camaro. O 2.0 Turbo Ecotec de 262 cv de potência e 35,9 kg de torque, acompanhado da transmissão automática de nove marchas. Além de muitos recursos para conforto e segurança. Exemplos, teto solar panorâmico com comando elétrico, um atualizado sistema multimídia, câmera de ré com função 360 graus, tampa do porta-malas que se abre com o movimento dos pés, assistente de permanência e faixa, sistema de frenagem de emergência, entre outros. O Equinox chega ao Brasil em outubro e importado do México. A disputa no segmento dos crossovers compactos recebeu mais um reforço. O Nissan Kicks, feito no Brasil, chegou. Assunto para o Benê Gomes. Como a gente sempre espera de um modelo que já é vendido no país e que ganha fabricação nacional, o Kicks brasileiro vai ficar mais barato. Uma pena que essa notícia não vale para toda a linha, mas a Nissan confirmou uma nova versão de entrada mais em conta e com um pacote que ainda vai se manter interessante. Só para relembrar, o Kicks chegou no embalo dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 e em versão única, top de linha, importada do México. Depois, ganhou a intermediária SV Limited, pois agora, com a chegada do Kicks produzido no Brasil, a marca reforçou a estratégia de lançamento de cima para baixo, com uma terceira versão do modelo, a S. Com a ampliação da linha, o Kicks ganha um respiro para tentar reverter o quadro um tanto morno nas vendas desde que chegou, até pela limitação das cotas de importação. O novo Kicks S é equipado com câmbio manual de 5 velocidades e mantém um bom pacote de equipamentos, mas os controles eletrônicos de tração e estabilidade e o assistente de partida em rampa fazem parte de um pacote opcional, que custa R$ 1.700. Além da versão mais em conta, é importante ressaltar que o Kicks, feito no Brasil, ganhou mais conteúdo. Mas isso vale mesmo para a versão top de linha SL, como as maçanetas cromadas, novo sistema multimídia multi-app, retrovisores com rebatimento elétrico automático e novas combinações dois tons. Muito interessante é o pacote com foco na segurança e que traz o sistema de alerta de colisão, o assistente inteligente de frenagem e faróis com assinatura em LED. Mas esse item é opcional e coloca o preço do Kicks próximo dos R$ 100 mil. O motor segue o mesmo 1.6 flex de 114 cv de potência, que vai muito bem no Kicks, inclusive nos números de consumo na casa dos 11,4 km por litro na cidade, com gasolina no tanque e transmissão CVT. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais, é aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais, kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo, é só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o Automais dá uma paradinha, mas segure aí que voltamos rápido! Então, vamos lá! Chegou o maior casca grossa da história All New L200 Triton Sport Você nunca viu tanta inovação numa picape Se você estava esperando uma ótima oportunidade para trocar de carro Momento é agora Hiper saudão de veículos De 22 de junho a 2 de julho para você aproveitar Procure as lojas credenciadas e não fique de fora dessa São veículos seminovos em até 48 vezes E ainda com parcelas com condições especiais A partir de R$ 0,99 ao mês Entrada para 45 dias e um ano de garantia opcional Então demorou para você vir trocar de carro voando Procure as lojas credenciadas com apoio BB Financeira Oi pessoal, eu sou o Dr. Estélio Leal Peçanha Médico, jornalista E estou aqui para convidar vocês todos para assistir o meu programa Mania de Médico Um programa que vai atender as suas necessidades Conto com vocês, hein? Estamos de volta com o Auto Mais aqui na TVR Para quem é apaixonado por velocidade Não tem nada melhor do que assistir uma corrida bem de pertinho É ou não é? E esse é o assunto do Auto Mais Racing de hoje Responda rápido Sabe dizer qual é o autódromo mais veloz do Brasil? Acertou quem disse Cascavel, no interior do Paraná Aqui, os carros da Stock Car atingem 180 km por hora de média Andando sempre de pé embaixo pelos 3.058 metros do traçado Foi nessa pista que a categoria desembarcou para a quarta etapa da temporada É uma pista relativamente pequena, né? São apenas seis curvas Mas as seis curvas que a gente tem aí Pelo menos cinco delas são bem desafiadoras E para a gente, pelo menos eu como piloto, quanto mais rápido, melhor, né? Entre essas curvas, a mais famosa é o bacião De raio longo, altíssima velocidade e praticamente cega Cara, a curva 1 é impressionante, tipo, é com certeza a curva mais legal de se fazer no ano São características que ajudam a encher as arquibancadas todos os anos Especialmente nesta nova fase da Stock Car, cada vez mais voltada ao entretenimento Nós passamos agora por uma transformação neste ano em termos da experiência, melhorar a experiência para o público que vem no evento Aí o público tem a oportunidade também de visitar os boxes Tanto quem está em arquibancada, quem está em paddock ou quem está no lounge Tem a oportunidade de ter essa visitação Que cria uma conexão, ele pode tirar uma foto com o seu piloto, pegar um autógrafo Realmente conecta e aproxima o público Eu acho que é importantíssimo esse contato do público com a Stock Car Tendo uma aproximação grande, não é igual uma Fórmula 1 que você não consegue nem se aproximar dos pilotos Ou se aproximar dos carros Eu acho que é uma forma de cativar o público para acompanhar mais de casa E ter os torcedores de cada piloto e de cada equipe Essa proximidade do público e da torcida é uma via de mão dupla na Stock Car De um lado, traz uma energia extra aos pilotos Do outro, permite uma experiência única para quem sempre quis ver tudo de perto Aqui é um ambiente muito propício para relacionamento também Muitas empresas aproveitam esse ambiente de um esporte super desejado e aspiracional Para trazer os seus clientes e criar um trabalho tanto interno na empresa quanto externo no mercado E quando se fala da principal categoria do esporte a motor no Brasil É claro que há investimentos de dezenas de empresas de diferentes segmentos A Stock Car é uma categoria que consegue juntar o modelo americano De proximidade com o público, das ações, daquele calor humano E o profissionalismo da Europa A gente trabalha muito ações de relacionamento com clientes externos, internos Campanhas motivacionais, treinamentos, workshops de produtos E a vantagem de ter um campeonato nacional é que a gente consegue trabalhar isso em diversas cidades durante o ano inteiro No caso específico da Pratidona Duzzi Há um aspecto que torna a etapa de Cascavel a mais importante do ano A primeira coisa para a gente é a gente estar na casa do nosso patrocinador Eu acho que hoje a coisa mais interessante para a nossa equipe é que a gente está a 30 quilômetros aqui de 30 a 40 quilômetros de Toledo Apesar de ser totalmente oposto de onde eu nasci, de onde eu moro Aqui sem dúvida é a nossa corrida em casa A corrida em Cascavel realmente é especial Correndo no quintal de casa, 40 mil pessoas torcendo pelo nosso time roxo Toda a empresa também na torcida Realmente é uma corrida com uma expectativa muito grande e para nós um evento especial Principalmente porque pela proximidade entre o circuito e a sede da empresa Nessa prova muita gente tem a chance de curtir a Stock Car de um jeito bem diferente A gente está fazendo uma espécie de intercâmbio Essa semana a minha equipe e eu, a gente foi na Pratidona A gente conheceu todo o sistema de trabalho deles E agora os funcionários estão vindo para cá para conhecer um pouco do meu trabalho e do trabalho da equipe Tem muita coisa em comum apesar dos mundos serem bem diferentes E o trabalho com a perfeição é aquela coisa que a gente fala que a gente só consegue fazer um bom carro de corrida fazendo 100% Não adianta 99,9% e a Pratidona também tem esse conceito É bastante diferente para gente que não vem sempre e até fascinante É uma sensação realmente muito interessante você ver as cores da sua empresa Inscritas em uma tão importante categoria do automovilismo brasileiro E sentir-se que você faz parte disso, você atua nisso também é algo bastante gratificante É bastante emocionante porque a gente está vendo que é um reflexo também do nosso trabalho O funcionário poder ter contato com os próprios pilotos, com a equipe Entender um pouquinho do que acontece no final de semana de corrida Realmente é muito gratificante e especial Essa energia extra permitiu a equipe Pratidona Duzzi colocar dois carros entre os dez primeiros no grid Júlio Campos largou em quarto a pouco mais de um décimo do pole position Antônio Pisonia saiu em sétimo Na corrida as coisas foram mais complicadas Mas mesmo assim, Júlio conseguiu marcar pontos nas duas provas Eu acho que a gente estava com algum problema de motor provavelmente nessa corrida E vamos ter que ver para a próxima o que a gente tem para fazer O carro já ficou muito rápido, a gente sabe que o carro é muito bom Mas é no meio do bolo, que com problema de motor não tem como andar E a gente acabou sofrendo um pouco hoje com isso A próxima etapa é a Corrida do Milhão Marcada para 2 de julho em Curitiba Ok, mas que tal ficar cara a cara com o esportivo de quatro lugares mais rápido do mundo? Então se prepara, porque é ele que acelera em nossa pista hoje 336 km por hora de velocidade máxima É um belo cartão de visitas, não é verdade? E essa é só uma das proezas desse cara que você vai ver agora O novo Continental GT Super Sports da Bentley Tenta acompanhar os detalhes daí, mas fica ligado porque o bicho é rápido Se tem algo que os ingleses aprendem desde cedo é respeitar o horário A boa e velha pontualidade britânica E agora vai ficar mais difícil ainda arrumar desculpas para atrasos Pelo menos para quem tiver o novo Continental GT Super Sports na garagem O carro é nada menos que o cupê de quatro lugares mais rápido do mundo em produção De acordo com a Bentley, a novidade vai de 0 a 100 km por hora em apenas 3.5 segundos Quem acende a fagulha desse foguete é o motor 6.0 Biturbo W12 que está mais forte Agora com nada menos que 710 cavalos de potência Além de um torque invejável, 103.7 kgfm A transmissão é automática de 8 velocidades e a força é distribuída entre os eixos assim 40% no dianteiro e 60% no traseiro Entre as novidades mecânicas, o conjunto de bielas e pistões foram atualizados E o turbo compressor ganhou maior capacidade e mudanças na admissão de ar O Continental Super Sports herda o sistema de vetorização de torque da versão GT3R Mas a calibração é específica para ele O resultado é mais força para as rodas do lado de fora para contornar melhor as curtas O Veloz Coupé também recebeu uma turbinada no visual Com difusores de ar de fibra de carbono, mesmo material usado nas saias laterais e entradas de ar sobre o capô As asas dianteiras e a ponteira de escape trazem acabamento preto brilhante E um grande spoiler na traseira amplia as características de alto desempenho Curtiu a novidade? Então fique sabendo que o Coupé não chega sozinho Tem também uma versão conversível que leva a experiência a outro nível Digamos um pouco mais acanhada Se é que dá para dizer isso de um carro que chega aos 100 km por hora em menos de 4 segundos É para deixar os malucos por esportivos babando O Auto Mais de hoje termina aqui Mas você já sabe Pode seguir curtindo outros vídeos e ainda mais notícias exclusivas preparadas pela equipe do Auto Mais É só fazer a sua inscrição agora em nosso canal no Youtube Auto Mais Oficial Ah, e acesse também o nosso site automaistv.com.br E antes de irmos embora A gente deixa você dar uma espiadinha no que teremos no próximo programa Auto Mais O seu programa de automóveis aqui na TVR 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 O seu programa de automóveis aqui na TVR